Nada pode mudar o universo, nada pode mudar os mundos, nada pode mudar a vida e a sua evolução, nada pode mudar o caminho de Deus, tudo é uma coisa só, um organismo vivo e inteligente, onde a aprendizagem não ultrapassa os limites. Nada pode mudar a biologia, a matemática ou a física, o universo tem seus limites, tudo é uma coisa só, na matéria primordial, aquela que forma a forma do universo, mantendo unido e consistente com uma célula animal ou vegetal, que tem vida própria e depende de outras células, de um organismo maior para que possa existir e permanecer viva. Nada pode ser mudado numa cela de um presídio, mesmo com filantropia, caridade, amor e paz e alegria. Se Deus prometesse o sacrifício para o seu povo jamais prometido, A terra prometida para ele e o livrado do mal. A sagrada escritura não foi escrita por Deus, mas por profetas, mensageiros, sábios, evangelistas, santos e santas, apóstolos, que contaram a história sobre a criação e a vida, o homem, Deus e o mundo, segundo suas experiências, impressões e conhecimentos. Deus apenas sabe que a vida é o entendimento do homem, dos pássaros e das borboletas, é assim. O entendimento é uma operação mecânica, O entendimento é uma operação mecânica que depende do caminho cognitivo, Selecionado junto ao mapa cognitivo de tal pessoa que também respondem mecanicamente. Contudo nesse mecanismo existe o evento das equivalências de estímulos, que pela transitividade que pela transitividade permite novas associações e novas respostas, novos caminhos cognitivos para o mesmo evento. O amor é um caminho de palavras difíceis e sofridas, muito dolorosas, muito dolorosas e sacrificantes. A misericórdia é um caminho de palavras, palavras pobres e miseráveis, de palavras pobres e inúteis e muito humildes, que nos comovem e fazem derramar lágrimas. A misericórdia é um caminho de palavras, que nos comovem e fazem derramar lágrimas. A misericórdia é um caminho de palavras, que nos comovem e fazem derramar lágrimas. A misericórdia é um caminho de palavras, A misericórdia é um caminho de palavras. A misericórdia é um caminho de palavras.